Rodrigo, nós estamos aqui no mundo de pop. Eu posso começar? Pode começar. Você é o Freddy. Find them out. Acho todo mundo. Ali do lado. Vai, vai, vai. Vai, beleza. Beleza. Vai, Rodrigo. Eu sou um nightmare, Freddy. Isso. O quê? A polícia chegou. Ah, beleza. Não tem problema. Ainda tem três. Corre, Rodrigo. Corre, Rodrigo. Essa máquina é o que deve estar aqui, não. Não, mas é ouro. As peças de ouro você pode pegar. Destrói parede. Destrói tudo, Rodrigo. Ó, tem uma seta indicando onde eles estão. Tem, ó, tem. Vai, tá acabando sua energia. Vai acabar sua energia, Rodrigo. Vamos lá. Tem mais uma aqui. Vai, localiza essa pessoa. Aí, se escondeu embaixo da mesa. Agora só tem mais um. Só tem mais um. Cadê? Cadê, Rodrigo? Doce. Ó, você conseguiu. Seguimos. Ok, agora é minha vez. Olha a sua pontuação. Eu gosto. Ai, meu Deus. Nós desbloqueamos a cabeça do Huggy Wuggy. Daí é só uma pessoa que fica correndo. Já pensou? Já pensou? Vamos lá. Beleza. Olha isso. O que é isso? Ah! Que isso? Que louco! Ai, você pode melhorar a sua vida. Você pode ir melhorando as coisas. É tipo, pra você construir seu monstro e depois você atacar. Você constrói seu monstro e você vai lá no mundo de pop. Beleza. Ó, já vou pegar uma pessoa aqui. Já era. A outra aqui. Um já virou salame. O outro já virou salame. Não, peraí. Essa aqui ainda não tinha virado salame, não. Olha lá. O cozinheiro. Ah, não. A polícia. A polícia. A polícia. A gente se mata três e a polícia vem. Vai? Vem, policial. Vem. Vem. Ele deve... Os policiais devem estar pensando assim. Meu Deus. Meu Deus. Tá, tem alguém aqui, ó. Os policiais devem estar pensando assim. Meu Deus. Melhor a gente não enfrentar ele, não. Ele é um monstro muito perigoso. Ele tem cabeça de Huggy. Ele é um monstro bem esquisito. Tá, beleza. Cadê o resto? Podia ter um negócio pra comprar pra sua vida ficar maior, né? Aqui. Ah, podia, né? Ah, vai se esconder embaixo da mesa. Não é mesmo? Ha, ha, ha. O quê? Não tem pra ninguém, Rodriguinho. Sim. Olha lá. O corpo. O corpo do Huggy Wuggy. Vamos ver, Rodrigo. Vamos ver. Vamos. Você vai querer mexer no corpo do Huggy Wuggy? Eu vou. Aqui, ó. Olha, tem braço. Aqui, ó. Aí. Aqui. Corpo de Huggy Wuggy. Vamos comprar o braço dele aqui. Hum, você vai comprar o braço dele? Já comprei as pernas. Nossa, você tá rico, né? Mas peraí, ó. Tem coisa que dá pra melhorar aqui, ó. Melhora a sua vida. Você pode melhorar a sua velocidade. Você pode melhorar a sua visão. Ah, agora tá ficando interessante. Ah, eu comprei a visão aqui. O que que é isso, não? Ah, beleza. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. E agora? E agora, gente? O que que é isso? O que que é isso? Volta. Aqui, aqui não é. Ou não? Não. Não. Aqui, 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 na batalha. Pronto. Aqui, finalmente. Ufa. Não, mas não volte lá. Não, o que que eu tenho que querer? Volte para a batalha. Aqui. Vai. Quero ver. Você fez uma super melhoria. Olha lá, duas pessoas. Se eu fosse, você já ia direto nelas ali, ó. Você já vai pegar as duas uma vez ali. Ui, tem outra aí atrás. Já era. Ó, beleza. Olha lá, olha lá. Vai. Surpreende todo mundo, Rodrigo. Elas são mais rápidas do que vai... Ai, dentro do armário. Ih, já, já a polícia vai chegar. Só daqui. Vai, 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 vai. Polícia. Uirum, uirum, uirum. Sapecas. Vai dar ruim. Vai dar ruim para o Rodrigo. Para o Rodrigo, Hug. Vixe, vixe. Vixe. Você acha que esse é gato agora para ficar em gatinho, né? Onde ela acha que ela vai? Só falta um, Rodrigo. Só falta um, Rodrigo. Cadê? Pega o dinheirinho, isso. Ó, a seta está mostrando onde você tem que ir. Está para lá. Aí, dentro do armário. Se escondeu ali. Ele está dançando até, mãe. Estava, estava dançando. Ele ficou tão feliz, tão feliz. Ó, a cabeça do Fred e do Second Witch. Ah, beleza. Então, vamos lá. Minha vez. Eu quero ver se eu consigo fazer alguma melhoria. E eu acho bem interessante a gente melhorar a nossa velocidade. Ah, é. E a visão um pouquinho. Ou a vida, né? E a visão. Ah, é. Porque é muito bom para a gente atacar de longe. Beleza. Então, vamos lá. Quero ver. Tcharam! Já vou chegar aqui, ó. Pegando esse negocinho aqui, ó. Beleza. Aqui. Já vai aqui. Já era. Já foi essa pessoa? Já? Já tem outra lá. Vem aqui, menininha. Vem aqui, menininha. Vem. Vem aqui, vem. Agora a polícia vai chegar aqui. Vem, ó lá. Ih, deu ruim. Não tem problema, seu policial. Vem. Vem aqui, vem. Vem. Sem problema algum. Não deu para você. Opa! Olha lá, menina. Olha lá, menina. Olha lá. Está achando que é gato. Está achando que é gato, Rodrigo. Está achando que é gato. Está outro escondido aqui, ó. Beleza. Tem mais um. Cadê? 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 Eu sou muito pró, Rodrigo. Muito, muito pró, Rodrigo. Vai, deixa eu tentar. Vai. Desbloqueou a cabeça do Fred, do Secret Breach, essa cabeça? Ah, beleza. Você vai trocar a cabeça ou você vai deixar ele todo rug-wug? Eu, mãe, vou... Ele já está todo rug-wug, né? Eu vou deixar ele todo rug. Tá, e vai fazer upgrade. Eu não quero melhorar, mãe. O speed dele, porque se as pessoas correrem, dá para... Opa! Dá para você alcançar, né? É, mas rapidinho. Então vai lá, Rodrigo. Quero ver. Quero ver. Parece que não mudou nada, mas tá. Ih, está todo mundo junto aí, Rodrigo. Já era. Pega tudo esse ouro aí. Dá festa aqui, ó. Ó, mas se eu fosse você, eu pegava todo esse ouro aí também. Espera aí. Ui, esse policial é mais forte. Aonde? Olha lá. Ele é maior. Tá tranquilo. Tudo sob controle, sob controle. Está tudo sob controle? Tudo sob controle. É, mas demorou mais para derrotar ele, né? Você viu, né? Agora pega aí os puxão. Nossa, quanto ouro, mãe. Cara, só tem mais um. Só esse. Ah, ó lá. Foi de bug felizão. Pô, agora foram vários. Pode ser a sua última e depois a minha. Tá, beleza. Vamos lá. Olha lá, o corpo é... Do Fred do Sext. Tá, beleza. Vamos ver. Eu quero fazer melhorias. Temos bastante dinheiro para fazer melhorias. Eu quero melhorar a velocidade. E o que você quer melhorar? Pode ser... A visão ou a vida? Eu acho a visão, né? Mais importante nesse momento, né? É. Beleza, minha vez. Quando a gente vê que tem um nível bastante difícil, né? Assim que tem policial... Nossa senhora! Olha lá, policial. Fraquinho agora. Ah, já era, né? Nossa senhora! Já era, né, policial? Olha, tá mais rápido. Cadê essa galera? Cadê? Um tá aqui, e o outro? O outro fujão. Ah, já era! Agora a minha última e acaba o vídeo. Beleza, vai. Pra sua última vez, eu quero ver. Agora você vai mostrar todo o seu poder. Todo my power. My power. Todo my power. Todo my power. Gostei, gostei, Rodrigo. Vai, melhora. Pra isso, eu vou precisar, mãe... O que que é isso? Ah, tá aqui. Ah. Pra isso, mãe, eu vou precisar sabe do quê? Ah. O que que você vai precisar? Eu vou precisar de speed. Speed, concordo. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Confindo. Toda vez você confunde. Vai lá. A galerada, ó. Já pega dois uma vez. Já acaba com os dois, já. Morre. Pá! Não quero saber de ninguém. Ai, ai, por que que eu tô... Ó, moça, você não vai congelar ali dentro, não? Policial! A mulher está se escondendo na geladeira. Como é que ela não ia? Ó, tá todo mundo pra lá. Ó, a seta lá agora. Vai. Segue, segue. Eita. Segue. Ih, acho que tem alguém escondido aqui. Ó, tem um negócio de ovo lá. Cadê, Rodrigo? Você não tá achando. Vai pra cá, Rodrigo. Opa. Vai aqui, Rodrigo. Pra lá, pra lá. Vai, vai. Ah, dentro do carro. O espertinho foi se esconder aqui pra baixo. Ai, dentro da geladeira, dentro da geladeira. Não, não, não. Cadê essa pessoa? Dentro do lixo. Por que que ele não dirigiu o carro? Não sei. Provavelmente estava sem combustível. Mas por hoje foi isso. Ó, a cabeça do Fred... Normal. Normal? Mas é isso, né? Mas pro próximo vídeo, mano. Desbloqueamos aí o Hugwug. E pro próximo a gente vai jogar com outro Fred. Pro próximo a gente já vai tá com um... Um... Speedzinho aumentado já, né? Só pra aquele... Só. Só pra isso. Se você chegou até aqui nesse vídeo, escreve aí... Rodrigo Hugwug. Sim. E beijão. Tchau, fui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Ó, depois a gente vai atacar a praia.